O escolhido de hoje, para conceder a entrevista coletiva, foi o zagueiro Ramon, solta a entrevista aí meu diretor. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com.br Ô Ramon, começar com a pergunta que está se tornando já tradicional aqui no Vitória, mas que é sempre bom a gente estar ouvindo vocês. Quanto importante é esses próximos dois jogos fora de casa, já que o rendimento do time é melhor, longe de Salvador, do que aqui em Salvador? Olha, os jogos fora de casa tem o mesmo valor que o jogo aqui dentro de casa. Não é porque a gente está com uma boa campanha fora de casa que a gente vai agora pegar esses dois jogos fora e achar que já está ganha. Não tem nada disso. Vai ser dois jogos difíceis, mas a gente tem que pensar primeiro no Atlético Mineiro. Vai ser um jogo muito complicado, mas a gente tem que ver o que a gente vem fazendo no jogo fora de casa. Ter uma marcação muito boa e quando tem a bola, saber jogar. E para que tudo dê certo. E vamos lá em busca de três pontos. Não vai ser fácil o jogo, mas a gente vai para vencer. Ramon, a gente sabe que o Mancini está com um problemão aí para escalar o time, principalmente nas laterais. Muita gente machucada, suspensa também, tem alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no momento. Não dá para dizer tanto que você está sendo improvisado ali, porque você é zagueiro, mas já jogou também anteriormente de volante. Você é uma das opções do Mancini também para a lateral? Se ele precisar de você nas laterais, pode contar como é que ele está resolvendo esse problema aí da lateral? Olha, a questão disso é... Eu estou bastante tranquilo. Em 2015, na Série B, com o professor Mancini também, ele me utilizou de lateral uma vez no segundo tempo de um jogo. Eu não sei a cabeça dele, o que ele está pensando no momento, ele ainda não definiu o time. Mas eu estou aqui para ajudar o Vitória, em qualquer posição. Eu estou aqui para poder ajudar o máximo possível. Não sei se vai ser eu, se vai ser outro, mas eu tenho certeza que quem entrar ali na lateral vai ajudar bastante o Vitória, vai desempenhar o melhor papel para que a gente saia vitorioso. Muito se fala durante as semanas de trabalho da necessidade do Vitória se reinventar. O que o Mancini passa para vocês desse caminho de se reinventar? Como é que vocês podem chegar até isso? Olha, é trabalho. Eu acho que temos que trabalhar muito. Eu acho que o time é difícil manter um nível alto. A gente estava tentando manter, mas acabou oscilando um pouco. É trabalhar para que isso não aconteça. Tanto dentro de campo, como fora de campo. O que o professor Mancini fala, a gente tem que escutar bastante para que a gente desempenhe um bom futebol dentro de campo. E para que essa oscilação não aconteça. Eu só posso dizer que é trabalho, que tudo vai dar certo. O desempenho de vocês no último jogo, se falou também da influência do emocional. Quando o Mancini retornou ao Vitória, ele conseguiu blindar o time com relação a isso? Ele tem feito o trabalho para tentar blindar vocês novamente para as próximas partidas? Olha, quando o professor Mancini chegou, a gente estava em uma situação muito difícil. E ele chegou para dar esse ânimo. E ele conseguiu. Só que a gente estava vendo um nível muito bom. A gente estava conseguindo manter um nível muito bom. A gente acabou relaxando um pouco, o que não pode acontecer. E ele sempre falava para a gente manter o máximo de concentração possível. Mas como as vitórias estão movendo, os resultados bons estão movendo, a gente acabou relaxando um pouco. Agora ele está conversando de novo, está conversando de novo. A gente voltou para uma situação muito difícil. Mas a gente sabe que com a Vitória a gente sai dessa situação. Então a gente está trabalhando nisso, tanto na parte de dentro de campo, como na parte emocional também, como ele acabou de falar. E é isso, é conversa para que isso não aconteça. Ramon, como você falou aí, assim que a chegada do Mancini, o time melhorou bastante. Os resultados apareceram. Mas de repente veio essa oscilação. Dois jogos em Salvador foram apenas um ponto. O Torces ganhou um ponto, o empate com o Fluminense. Você acredita isso? É uma oscilação mesmo natural? Já que o campeonato é longo, tem uma sequência de jogos? Ou, dá para dizer que as outras equipes também já estão meio que aprendendo a forma de jogar do Vitória de Mancini? Olha, é campeonato brasileiro, né? A gente sabe que os outros campeonatos da Europa tem 4, 5 favoritos para o título. O campeonato brasileiro é diferente. Praticamente todo mundo briga por título, os 20 clubes. E a gente sabe que o campeonato brasileiro é isso. E é difícil manter um bom nível. O Corinthians é uma prova disso. O Corinthians manteve, manteve e acabou oscilando três jogos seguidos. E com a gente não foi diferente. Não pode acontecer isso, claro. Mas, como eu disse, tem que trabalhar. Temos que ter bastante concentração, porque não tem jogo fácil. Tanto aqui no Barradão, a gente teve dois jogos seguidos. E a gente viu o quanto é difícil jogar. Trabalhar para que isso não aconteça. E agora buscar dois jogos fora, o máximo de pontos possível. Konglário. Deus? Obrigado. Nada. Reg quicker. Valeu, cara? É o que esse está falando na palavra? É? Claro. É. 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 A CIDADE NO BRASIL